Gritar não dá, mas pra saber das notícias dá sim. Ratinho tomando um tombo, um prejuízo milionário. Eduardo Costa, será o golpe final sim ou não? Lucas Luco sofreu preconceito e a coisa foi séria. Ainda tem Maju Coutinho falando sobre racismo, tem ele marrone desabafando sobre o medo que passou no passado, latindo dando calote e uma grande perda para o Brasil e para a TV Globo. E então, curte o vídeo, se inscreve no canal, aperta no sininho, faz tudo isso agora, 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 porque está começando o nosso bloco social bem gostosinho. Fala galera, já está sabendo, curte, curte o vídeo agora e se inscreve no canal. Olha só, o cantor latino foi processado pelo hospital Albert Einstein em São Paulo. Conforme a instituição médica, ele teria dado um calote de nove mil reais depois de realizar uma consulta e exames laboratoriais em 2016, informa o jornal Extra. De acordo com o hospital, o latino não teria feito pagamento das despesas, tendo saído do local às pressas sem apresentar o valor referente ao atendimento. Na época, a dívida era de sete mil reais, com correções atuais subiu para cerca de nove mil reais. Mas que consulta é essa tão cara? Segundo o Extra, a instituição médica tentou contato diversas vezes com o cantor sem sucesso. A decisão foi acionar o departamento jurídico e cobrar na justiça por esse pagamento, por essa dívida. O processo segue em São Paulo, latino, não foi encontrado pelo jornal para comentar esse calote. Mas, poxa, atendimento laboratorial, exame, sete mil reais só podia ser no Albert Einstein mesmo. Imagina só se nós, meros mortais brasileiros, podemos ser atendidos nesse hospital. Dá para fazer muita coisa, dá para viver muito tempo com sete mil reais. Hum, mas a coisa anda feia de verdade na casa de Neymar. Neymar é a mãe do Neymar, Nadine. Bom, o modelo Thiago Ramos, de 23 anos, namorado da mãe do jogador Neymar do Paris Saint-Germain, Nadine Gonçalves, que tem 52 anos, está bem conservada, ficou ferido ao socar uma vidraça no apartamento na casa do casal em Santos, litoral de São Paulo. Segundo informações do G1, as equipes prestaram atendimento. Quem foram essas equipes? O Samu. O Samu esteve na casa da Nadine. Mas tem algo mais sobre esse rapaz. Apesar das brigas constantes que os vizinhos da Nadine têm ouvido sair dessa casa, parece que o rapaz é bem, mas muito bem conhecido no meio artístico brasileiro. Ele teria namorado ninguém menos que Carlinhos Maia. O humorista Carlinhos Maia também teria participado de um trizal. Ele teria namorado com um casal gay e ainda teria namorado muitas outras pessoas famosas, como a Flor, do Triturando, do SBT, entre outros nomes. Mas parece que ninguém manda no coração. A Nadine está muito feliz com o seu amor, apesar das brigas. Mas o que você acha? Vai dar certo esse relacionamento? Sim ou não? É esperar pra ver. Mas se o assunto for treta, não tem como escapar. Não tem como deixar de falar no cantor sertanejo Eduardo Costa. Quantas foram as tretas que ele se envolveu em 2020, 2019, 2018? Já se assumiu meio gay, que eu não entendo como é isso. Já causou polêmica com a cidade de Brumadinho, com a Taeme, o filho da Taeme, com o Leonardo. Mas agora ele tomou uma decisão séria. Ninguém sabe se ele vai cumprir ou não. Ele já tinha avisado que iria deixar a carreira pelo menos até o final de 2020. Agora, depois da treta com a cidade de Brumadinho, Eduardo Costa teria prometido na internet que vai deixar as redes sociais pelo menos até o final de 2020. Eu acredito que não. Eu acredito que isso é uma fake news dita por ele mesmo. E você? Você acha que Eduardo Costa é o cantor mais treteiro do Brasil, que ele adora criar treta e ele não vai abandonar as redes sociais? Ou ele vai abandonar as redes sociais e vai ficar quietinho lá em BH? Sim ou não? Essa eu vou ter que pragar pra ver. E eu acredito que ele não vai cumprir. Já o cenoura bravanel Silvio Santos está envolvido em duas polêmicas que bombaram nas redes sociais. Como assim? A primeira é que ele teria solicitado e recebido o auxílio emergencial de 600 reais do governo federal nessa nova pandemia do coronavírus. Outra é que o grupo Anonymous Brasil divulgou dados de cartões de créditos do dono do SBT e teria gente tentando fazer compras com esse cartão. Pode ou não pode? Silvio Santos foi um dos assuntos mais comentados. Tinha gente dizendo que tinha os números dos cartões de créditos, senha do Silvio Santos. Será que alguém conseguiu fazer alguma compra? Eu acho que esse cartão tem um limite bem alto. O que é que você compraria se tivesse o cartão do Silvio Santos? Eu não compraria nada. Eu tenho medo disso. Mas e você? Continuando falando de milhões, aliás, de um bilhão de reais, a herança do apresentador Gugu Liberato, Tiago Salvatico, que se apresentou ao Brasil e à Justiça como suposto namorado, suposto grande amor e herdeiro da herança do apresentador, desistiu do processo de ficar com a parte desse um bilhão de reais. Ele não se pronunciou o porquê teria desistido, mas vale lembrar que ele ainda pode buscar na Justiça o direito de ser reconhecido como o marido do Gugu Liberato. A herança, o dinheiro, ele não quer mais, mas sobre ser reconhecido como namorado, como marido, como companheiro, ele ainda não revelou se vai desistir ou não. Parece que essa história vai render muito. Só não sei se vai render um bilhão de reais, mas muita gente está interessada nesse dinheiro. Já o programa Conversa Com Bial da TV Globo continua bombando e bombou essa semana com a dupla Bruno e Marrone que estiveram lá. Bom, eles foram responsáveis por uma das maiores lives do Brasil. Tinha mais de 10 milhões de pessoas assistindo o Bruno e Marrone. E durante essa conversa, o Marrone falou que sofreu com muitas crises de pânico e claustrofobia durante sua carreira. Ele contou ao apresentador da Globo sobre seu tratamento e os problemas de saúde hereditários. Segundo Marrone, nessa vida é muita adrenalina. Na época do problema com claustrofobia, tinha tudo a ver com a família. Ele falou que se tratou com um psiquiatra, que não existe milagre, não existe essa coisa de ficar em casa e a vida vai mudar, não. Ele procurou um profissional capacitado e se tratou. A gente fica feliz. Muita gente lembra de um certo episódio com um helicóptero que muita gente pensou que teríamos perdido esse cantor. Já na Globo, no Jornal Hoje, Maju Coutinho, surpreendeu muita gente e desabafou sobre os protestos contra o racismo no Brasil, nos Estados Unidos e em todo o mundo. Muita gente falando sobre esse assunto depois da morte de um segurança nos Estados Unidos. E a Maju falou, essa não é a luta só dos negros, não. É uma luta de todos que acreditam que não é normal uma pessoa já imobilizada morrer e um garoto de 14 anos morrer baleado em casa. A âncora do telejornal desabafou e muita gente concordou com ela. Essa não é uma luta somente dos negros, dos pardos, dos mulatos do Brasil ou do mundo. Essa é uma luta de todos nós, toda a vida importa, seja ela branca, seja ela preta, seja ela de um índio. E eu concordo com a Maju, a gente deve sim, nós brasileiros, nos unirmos para que eventos como a morte do João Pedro do Rio não voltem a acontecer. O que você acha? Já o apresentador do SBT, o Carlos Massa, o Ratinho, vem passando por perrengues ultimamente. Que perrengues foram esses? Bom, vale lembrar que ele fez uma parceria com o Eduardo Costa para o novo cabaré, a nova versão do cabaré que deu errado. Muita gente já sabe, o Leonardo não quer mais cantar com o Eduardo Costa. No SBT, a vida do Ratinho não. Não está nada fácil, a audiência continua caindo, continua ladeira abaixo. E aí o Ratinho não está sabendo como vai fazer, como vai se reinventar para voltar à TV após a pandemia do coronavírus. O que é que você acha? Ratinho volta com tudo ou volta tentando melhorar? Já o cantor sertanejo Lucas Lucco deu uma entrevista bombástica à revista Quem. Ele revelou que em 2018 gravou uma música em parceria com o Pablo Vittar, Paraíso, que foi sucesso, muita gente gostou. Ele também ganhou alguns turstões com a música em rádios, direitos de divulgação, autoral. Mas, no meio das amizades sertanejas, que é um público o tanto quanto machistas, ele diz que depois dessa música, muitos lhe viraram as costas. Vários sertanejos famosos deixaram de falar com o Lucas Lucco. Ela deveria ter divulgado esses nomes para a gente ficar sabendo quem são esses cantores famosos, queridos por tanta gente, que não aceitaram que ele tenha gravado uma música com o Pablo Vittar. Essa eu juro que queria saber. E você? Já a pandemia do coronavírus, infelizmente, tem nos trazido muitas notícias ruins. Uma delas foi o falecimento de Tim Hall, aos 58 anos de idade. Ele era radialista, foi apresentador do Globo de Ouro nas melhores épocas da TV Globo e vai sim deixar muita saudade. Ele trabalhava na rádio carioca desde os anos 80 e era muito querido, principalmente no Rio. Ele faleceu aos 58 anos, vítima do coronavírus. Essa doença, infelizmente, tem levado muita tristeza não só para o Brasil, como para o mundo. Mas e aí? Gostou do vídeo? Então curte, comenta, compartilha, deixa seu recado. Ploco social. Tchau, tchau. Tchau.